Leonardo Silva Revisorio 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 Boa tarde. Para ser diferente, eu trouxe o meu banco. Para começar, eu gostaria de dar uma rápida introdução. Eu tenho sido abordado, muitas vezes, para contar um pouco como é o processo sucessório numa empresa familiar que eu dirijo. Essa pergunta me tem sido feita com uma frequência enorme, e eu pretendo discorrer um pouquinho sobre isso. O tempo é escasso, mas eu vou tentar fazer. Para que eu possa fazer isso, eu preciso fazer uma rápida passada na história para que vocês entendam um pouco. Espero conseguir. Tudo começa em 1938, quando meus pais fugiram da Alemanha nazista e tiveram que sair correndo no último minuto, quase que antes, um pouquinho antes da noite dos cristais, e conseguiram embarcar num navio que acho que não foi uma escolha, foi embarca e ver depois para onde ele vai. E conseguiram embarcar nesse navio que se dirigia a Buenos Aires. Esse navio fez uma escala no Recife, para abastecimento, e eles puderam descer. E aí, então, acontece a primeira coisa que quase surta a minha mãe, principalmente, porque depois de 15 dias de ver a água dos dois lados, céu azul e água dos dois lados, descem no Recife, acho que vocês conhecem, o porto é lá no centro antigo, e aí reparam que uma porta assim, uma não, uma assim, uma não, tinha uma estrela de Davi. A estrela de Davi nada mais é do que o símbolo do judaísmo. E minha mãe quase surta e pensou, é nesse país que eu quero viver, porque, na Alemanha, a porta da casa deles era pintada com uma suástica para identificar que eram os judeus. E ficou isso, uma cabeça assim, girando, quase não conseguindo andar na rua, até que descobriram o que era. Alguém de vocês sabe o que é isso? O que foi isso? Ainda é. Lembram-se? Não. Era o símbolo da cervejaria antártica. É verdade, é verdade. A Antártica, todos os produtos tinham no seu rótulo a estrela de Davi com um azinho no meio. Vocês podem checar isso na internet, está lá. E minha mãe quase surta. Bom, passado esse momento, esclareceu-se isso, porque ela achava que era uma porta de casa de judeus. Era Guaraná Antártica, cerveja antártica, etc. Bom, e como Getúlio, naquela época, era o ditador brasileiro, ele não permitiu que os refugiados alemães entrassem. Então, o navio zarpou para Buenos Aires. Lá eles conseguiram desembarcar, tudo direitinho, e minha mãe foi ser operária numa tesselagem, meu pai levava ela às cinco horas da manhã para mexer numa máquina que ela nunca tinha visto, mas tudo bem. E aí foram no Consulado Brasileiro e foram pleitear o visto. E aí faziam a papelada de ter visto, e acho que em seis meses, eu não sei precisar quando, mas cerca de seis meses depois eles obtiveram o visto para vir para o Brasil. Porque queriam vir para o Brasil, acho que por várias razões. Quiseram vir para São Paulo, porque era a cidade onde a maioria dos que fugiam não vieram. Só para ilustrar um pouco, minha mãe foi paquerada pelo consul brasileiro, e ele prometeu o visto. E minha mãe marcou um encontro no dia em que ele concedeu o visto. Ele dizia a ela que ele está esperando até hoje. Bom, chegaram no Brasil, em 1939, eu já sou made in Brazil, nasci em São Paulo, sou feito aqui, e plena guerra, plena Segunda Guerra. Meu pai arranjou um bico de representante comercial da indústria de confecção, ele saía vendendo camisas, capas, sei lá o que a indústria de confecção faz, e a coisa começou a apertar, porque tiveram dois filhos, a minha e meu irmão. E, em 1947, minha mãe precisou ajudar meu pai de alguma forma. Aí ela teve a ideia, que nasceu decorrente do convívio com os alemães em São Paulo, de que os alemães pediam, puxa, a gente não acha um livro para ler, um best-seller, a gente ouve falar, não sei o quê. Aí minha mãe teve a ideia de comprar dez livros de um importador alemão, de livros da Alemanha, e deu crédito para minha mãe, e minha mãe comprou dez livros diferentes, pôs na sala e começou a alugar como se fazia, ou se faz ainda com os vídeos. Da mesma maneira, o prazo era uma semana, alugava, os livros eram bem acabados, então ela começou a ter uma pequena receita dessa alocação. As pessoas gostavam do que liam, aí começaram a estimular minha mãe. Puxa, eu gostei tanto desse livro, porque eu não posso comprar um para dar de presente para minha tia, sei lá. Aí ela ficou ouvindo isso e tal, e teve a ideia também de começar a vender livros. Então, na realidade, aí, neste momento, nasce a livraria. Até então era uma biblioteca circulante. Aí não cabiam mais os livros em casa, tiveram que mudar. Nós estávamos todos morando juntos, os livros e nós, né? Pai, mãe e dois irmãos. Aí foram para a Rua Augusta, lá perto, razoavelmente perto, num primeiro momento dividindo uma loja, depois deu briga entre a minha mãe e a sócia. Aí fomos para uma outra casa, um sobrado, que a gente ocupou o primeiro andar inteiro, que era bastante grande, e a biblioteca e a pequena livraria se instalaram na sala, que era grande, e nós morávamos no fundo. Depois que eu tive que optar em dormir na cama ou no chão, porque tinha livro para tudo quanto é lado, conseguiram mudar para um apartamento ao lado, e a coisa se expandiu, foi para o quarto, para a sala, etc. Isso eu já estou falando de 57, porque eu tenho que ser breve. E meu pai continuava na atividade dele, minha mãe ia cuidar da cozinha, etc. Os dois filhos pequenos. Meu pai vinha almoçar em casa. Quando meu pai vinha almoçar em casa, minha mãe saía correndo para a cozinha para fazer comida para a gente. e eu estava voltando da escola, aquelas coisas, aquele horário de almoço. Eu me lembro uma vez ele contando, e eu até presenciei um pouco disso, vou contar só porque é engraçado. Havia saído, no fim da década de 50, eu acho que é isso, mas é por aí. Um livro do Fritz Kahn, que era sobre nossa vida sexual. E entrou uma mulher, e era um livro de educação sexual. Nada mais do que isso. E essa mulher entrou, e meu pai ficava lá na frente da sala, esperando algum eventual cliente, enquanto minha mãe fazia o almoço. E ela perguntou desse livro, que chamava-se Nossa Vida Sexual. Meu pai, um alemão que mal falava português. Abre a porta do corredor, um corredor desse tamanho aí, com essa escada. Lá no fundo era a cozinha e estava a minha mãe lá. E aí ele berra lá no fundo e torna, Eva, nós temos relações sexuais? É verdade. Eu contei isso para o Macias Krier, ele fez uma crônica naquela ocasião, na Zero Hora, sobre isso. Então, essas coisas pitorescas aconteceram durante toda a instalação da família Hertz aqui no Brasil. Foram coisas muito engraçadas. O espaço ficou pequeno, nós mudamos, já contei, e chega a década de 60, as coisas vão aumentando, as coisas vão crescendo. Minha mãe vislumbra mudar para a Avenida Paulista. Fim da década de 60, coincidentemente, quase coincidentemente, eu me caso e nós mudamos para a Avenida Paulista. E nesse minuto, nesse momento, não nesse minuto, eu entro na livraria, eu faço parte. Conversamos um pouco, minha mãe ficou com muito medo, despesas, condomínio, imposto, luz, telefone, todas aquelas coisas. Será que a gente consegue? Falei, vamos fazer uma coisa? Eu vou trabalhar e, se eu tiver que ficar sem comer, eu fico, entende? Mas nós não podemos ter funcionários que não recebam. Isso, muito bem. Então, a coisa continuou, a coisa foi andando, deu certo, começou a andar, década de 60, aí eu percebi já havia atritos entre nós. A sucessão dos meus pais, que eu faria, começa neste momento. Então, eu já estou falando da primeira sucessão, de uma das sucessões. Na realidade, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Sucessão. Então, eu comecei a dizer, eu estava desconfortável com o dinheiro que ficava na gaveta, aí eu comprei um cofre de uma firma que mudou lá do prédio. Minha mãe ficou falando uma semana, que é absurdo, gastar esse dinheiro. E comprei um PBX também, vocês sabem o que é um PBX? Um negócio telefônico que precisava, nós tínhamos três linhas telefônicas, um negócio que a gente chegava e atende ali, atende aqui. Minha mãe ficou num discurso, a gente começou a quase se pegar. Mas resolvi, acalmei, ela viu que tinha todo sentido, não tinha sentido o dinheiro ficar na gaveta, o PBX foi útil, um estava aqui, queria atender, tocava o telefone, tinha que sair correndo. Enfim, essas mudanças tecnológicas foram acontecendo naturalmente, o movimento cresceu, meus filhos, eu tive dois filhos que nasceram na década de 70, e a coisa foi indo naturalmente, eu não posso me alongar demais. E já meus filhos na faculdade, já estavam cursando a faculdade, maiores de idade, portanto, quase, manifestaram interesse em entrar na livraria e me ajudar. Aí eu falei, vocês são loucos, absolutamente loucos, aqui trabalha-se muito, vocês não estão afim disso, eu sei, os amigos de vocês gostam de ir para a praia no fim de semana, o outro quer ir no sítio, o outro quer ir na fazenda, e eu sei como é a garotada, aqui tem que trabalhar sábado, não tem isso. Fiquei um ano dizendo não para eles, um ano eu fiquei dizendo não, vocês não vão topar, não, deixa a gente experimentar, eu fui falando não, não durante um ano. E o volume de trabalho para cima de mim cresceu enormemente. Nesse meio tempo já tinha alugado mais uma loja, porque não cabiam os livros também. Muito bem. No fim, acabei concordando. Já estou falando do início da década de 90, meus filhos entraram e foi bom, foi muito bom porque eu estava sobrecarregado de trabalho e foi bastante útil. Claro que as divergências começam assim que entram. jovens muito voltados à modernidade, ligados, antenados à modernidade, eu fui obrigado a ceder em certas coisas, mas com alguma moderação. Começa-se a falar no comércio eletrônico, já estou falando de 94. Eu tinha já operado o Telex, vocês não sabem o que é isso. Alguém sabe o que é o Telex? Não. Então, logo depois disso surge a coisa eletrônica, através de uma coisa chamada BBS, que durou bastante pouco. BBS é uma sigla de Bulletin Board System. E aí, então, nasce a internet em 94. Em 94 a gente começa no comércio eletrônico e foi uma coisa assim maluca. Toda essa evolução tecnológica anda numa velocidade muito maior do que o ser humano é capaz de absorver. Então, foi uma turbulência dentro da empresa, porque tinha novas versões diariamente, quando não tinha duas vezes por dia. E passou a crescer isso tudo, chegaram os livros digitais, eu já estou falando, já estou falando, já estou em 2000. Chegaram os livros digitais com os quais a gente trabalha e a minha sucessão já estava desenhada. Ou seja, a sucessão da terceira geração já estava desenhada. Quando eles, em um determinado momento, eu vi que a coisa estava pegando no breu, sentem aí. Vamos fazer uma coisa. A partir de vocês, a empresa deixa de ser familiar. Ela tem que deixar de ser familiar. Por quê? Não sei o quê. Não. Por uma razão muito simples. Eu acho que a empresa familiar tem que cessar a partir de um certo tamanho. Tem que cessar a partir de um certo tamanho. A responsabilidade fica muito grande. Eu estava vendo a coisa crescer para cima de mim. Enfim, e fica muito grande. E eu acho que a partir de um momento, cujo momento já chegou, o tamanho da empresa, hoje são 2 mil funcionários, 19 unidades, um faturamento expressivo, a gestão tem que ser profissional. Tudo isso para falar deste processo de sucessão. Muito bem. Isso combinado, assinado. Não tem neto que entra, não tem sogra que entra, não tem primo que entra, não tem mais como fazer isso. Está assinado e acordado. Muito bem. Aí fiquei pensando. Bom, e agora? Eles estão aí. Nós, em 2005, eu transformei a limitada em SA. Lá, instalei um conselho de administração, que a partir de 2009 eu presido. Tem um fundo que entrou, tem 25% da empresa, 75% é nosso. e a sucessão estava instalada. Aí eu fiquei pensando em mim. E eu? Gosto de saúde, sou moleque, meu pediatra está super feliz comigo. Então, e eu? Como é que fico? Estava instalado o negócio e eu? Aí comecei a procurar o que eu vou fazer de mim. Se eu vou ficar assistindo o Silvio Santos o dia inteiro, não vou, né? Pôr a bunda na cadeira e ficar assistindo essas coisas. E comecei a procurar coisas que eu gosto de fazer. Como foi dito aqui, eu presido a Sociedade Cultura Artística, uma sociedade centenária de São Paulo, que se dedica basicamente à difusão de música, música edita principalmente, que infelizmente em 2008 perdeu o seu teatro, queimou. Eu acabo de aprovar um novo projeto, uma obra que está estimada entre 140 e 150 milhões de reais, 12 mil metros quadrados, que eu vou dar início muito em breve. Então, não dá para morrer de tédio. Fora isso, eu fui eleito diretor cultural de um clube lá em São Paulo, chamado A Hebraica, que eu tenho o prazer de organizar um pouco as coisas na área cultural. Eu faço isso meio à distância, pouca presença física. E também conversei com os diretores de uma emissora de TV, chamada Arte 1. Eu gostaria muito de conversar mais sobre a indústria, que eu também conheço, que é a indústria do livro. E comecei a gravar um programa de TV que começou já, está no ar todo sábado às 22h no Arte 1, se quem quiser me assistir. Eu converso com pessoas envolvidas na indústria editorial. Autores, editores, ilustradores, todos aqueles que atuam. Eu não quero conversar sobre a obra de um autor. Isso outros, o Ednei Silvestre, da Globo News, faz tão bem, eu não tenho o menor interesse em competir com ele. Mas conversar, como eu procuro um agente literário, como eu vendo meu livro, eu tenho interesse em publicá-lo na Inglaterra, nos Estados Unidos, seja lá onde for, isso todo mundo desconhece. Nos Estados Unidos, sai um livro novo, imediatamente, depende, sai uma página inteira no New York Times. É uma indústria. No Brasil, a gente, infelizmente, não chegou nesse estágio. Só para encerrar e lembrar, que sucessões acontecem ao longo da vida da gente, ao longo da carreira da gente. Se você quer, numa empresa, dar um passo adiante, é interessante você achar alguém que faça tão bem quanto você, aquilo que você faz, para que você possa subir no degrau. Na sucessão da empresa familiar, é muito parecido. Na vida da gente, a gente faz um monte de sucessões. Seja na vida privada, alguém morre, alguém é substituído, descasou, enfim, são sucessões, todas essas são sucessões. Na empresa privada, isto é mais fácil, eu acho, porque o bom senso deve prevalecer. Muito obrigado. 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 Obrigado.